Eita, cuzão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupos no WhatsApp, do TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então, valeu, cuzão What the fuck? Agora que eu vi Ué João Asgard Acre João Asgard Acre Deve ser molequezica mesmo Não, não, eu vou deixar o nome desse bicho na descrição Não, eu vou adicionar ele, eu vou escolher alguém aqui e vou adicionar ele Só porque ele é vinho Ah, não, não Vai, 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 vai João Asgard Vai, vai, dá gol, dá gol, dá gol Ah, velho, eu tava excluindo alguém pra ver Eu também, tava excluindo o Riff O Riff deu gol né Você ia na humildade de adicionar o cara Mas o Riff, infelizmente Riff desumilde O Riff desumiu Vocês vão adicionar o boneco Eu já tenho ele adicionado Vai chorar? O escadão da B é meu Eu não sei como é que vocês chamam Eu não sei como é que vocês chamam a coisa aqui Eu marco com A Cinco negros na escadão da B É LG ou UF? Vai 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 Boga por cima Escadão da A o Riff Tem que comprar o molotov Esqueci Molotov é o hack Esmoca Pequei um Peguei um já Peguei outro varado Rapaz eu tenho ele tudo sozinho Bomba Meu Deus do céu só vai Bora ruxa Meu Deus Eu to com bomba de São João mano Puxou a mira Ó a minha bombinha A gente tem que Camperar né Camperar pra aqui Aí é ao contrário É você tem que ruxa aqui né Bora 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 Ó como ele vai Nossa você viu isso Tom Que bom que bom Joguei o magic kit pra cima Parei de cabeça Beleza Tá dentro do A já tem um E no fundo da B tem outro Errei Ai 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 Cadê 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 Não sei não sei vou ver no monitor Pera ai Esse monitor aqui não ta prestando não Olha isso aqui O monitor ta falhado aqui Vai 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 O escadão bem escadão bem É a mesma vantagem Olha o bonde O bonde passou As novinha observou E o cara do BBB Já ficou Você vira nova música que vai lançar agora Opa Ele caiu Caiu Falei 30 vezes que travou Faleceu Ah mano falou travou Falou caiu É falou travou Nossa Corre corre Volta volta Eu não quero mais não Cadê o maluco tá atrás do caixote Ah correu Nossa Tomei um click Beleza Ah tá lagado Ah é verdade Tomei um click do cara velho O cara tá lagadão mano Tomei um click do cara velho Meu Deus do céu Olha como é que faz Se liga se liga se liga se liga ó Olha o rapaz de cabeça ó Ai errei Vége tela o monstro Tela o monstro Olha o monstro Olha o monstro Olha o monstro Olha o monstro A bala nem pegou Ah rapazeiro Mas é por isso que Por isso que ele é monstro Mira, mira, mira Ah velho Se eu mirar eu não acerto não Eu sou ruim demais Morreu Cada um dá Cada um dá Cada um dá Cadê Oxo Essa rua não tem dano mano É Ah não Agora não tem dano né Quando eu falei que não tinha Ai eu trei Tem nada Quase Tem dois na Dois Dois com o Josh Dois com o Josh Dois com o Josh Olha como ele vai Vai morrer ó Como ele vai? Você me respeita to Quem entrou no meu espaço ai Até que deu Até que deu Cuida só Hein viado Fica ai Pera Fábido que eu consegui entrar no round Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar o round Ele é leve né leque O cara mesmo perguntou aqui ó Na hora que ele sair aqui eu aviso Meu Deus cara Eu comprei de... Ele saiu aqui ó Olha eu vou ganhar o round Não Mata esse ai Ah não Ah não Ah não Não entrou Vai tentando entrar que o maluco quitou aqui pô Cara quitou, cara quitou, cara quitou, cara vem 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 Tiago Não Quase que.... To do f... O que console que f... Ele estáюсь aqui dentro do mundo Falando Hex andando нормально Entrei no seu espaço aéreo Eu tô aqui com quem? Com Ghost. Ah, mano, namorado. Tô gravando na ligação. Não, eu sou bem-me líder agora. Tô gravando na passagem. Hotelano. Ah, como assim, mano? Tomei uma bala, mano. Deixa daqui, deixa daqui. ECO? Já foi, já foi. ECO? Falhei, falhei. Dei informação, desculpa. ECO? Me dê informação. Não, não é ECO, não. Ah. Forçado? Não, não. Arramado total. Ufa. Fiz dinheiro, fiz dinheiro, fiz dinheiro. Tá forçado. É de pausa. É de pausa aí que tá faltando um aqui. Peguei. Beleza, tá. 32, 32 peguei, 32 peguei. Pegou mesmo. Para o Josh. Para o Josh. Para o Josh, tô avançando 32 aqui, vou subir, viu? Nossa. Boa, moço. Tá 32, é? Não, 32 eu tô avançado, tô avançado 32. Tô no DUT com os caras. Tô no NIP, tô no NIP. Tem uns caras aí, moço, mirando em tu. Tô no NIP, tô no NIP. Ai, tem Josh. Morri, morri, morri. Beleza, beleza, beleza. Ah, eu não vi não, velho. Porra. Eu tô cravado aqui no DUT com os caras aqui, ó. Foi bom, foi bom. Tem escada um lá. Tem escada um lá. No meio do espaço. Não, ninguém entrou não. Tô NIP, tô NIP, tô NIP. Tem, tem. Cadê? Escada um da B. Não, não, não. Tem outro, tem outro, tem outro. Me ajuda, tem outro. Na entrada da base. Na entrada da base, Matheus. Da onde eu tomei esse tiro, velho? Na entrada da base, viado. Ali, ó. Tipo, onde? Esse Josh tá fazendo o que aí? Eu tava atirando no cara, mano. Matem. Olha lá, olha lá. Na direita, 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 direita. Olha como ele vai. Aperta o botão tudo, ó. Pra trocar arma. Boa. Boa, Gosto. Gosto, salvou. Salvou o que, negrinha? Ninguém ainda, pô. Não, cara. O cara entra até guardando vaga, tá ligado? Não, você é nego de ser filha da puta, né, velho? Pronto, a. Pronto, a. Pronto, a. Vai, Josh. Um, dois, três e joga. Vou regalar porque eu não gravo. Tá dando bomba, acho que eu gosto. Calma, Josh, calma. Nossa. Ai, meu Deus, meu Senhor. Hum. Boa. Boa, moleque! Como eu errei essa pá, mano? Pode pá. Pode pá. Passou no sovaco, ela não foi a pá. Passou por dentro do sovaco, mano. João Asgard-Acre não é necessário, valeu. João Asgard-Acre. João Asgard-Acre. Vou marcar A, velho. Vocês são muito ruins marcando A, velho. Não moram, velho. Pode pá. Bora. Tilo competitivo, arma na mão e fica atacando pra faca sem parar, velho. Tilo competitivo, velho. Claro que, velho. Tequei Dutra aí. Vou rushar, não rushei. Vou te rushei. Cheguei um aqui já. Lau, tô matando o cara do Dutra aqui, mas não morre, não. Eu tequei dois caras Dutra. Vai, Dush, pega aí, Dush, pega aí, Dush, que eu vou marcar Dutra aqui. Pegar quem? Meio, 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 meio. Ligação, 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 ligação. Matta, Gord, vai entrar aí, Gord. Ai, socorro, 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 clã. Ninguém aqui não. Dois malucos no Dutra aqui, velho. Tem uma... Ai, tem lá em cima. Vai, aqui, moço, aqui mesmo. Moço, 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 meio, meio, meio. Tem granada, porra, aqui. Jogar duas granadas, fiquei cercada aqui, de granada. Tem Dutra, ó. Não sei, tinha dois. Tem Dutra aí. Uma sequinha e outra. Então. O cara me cagou. Então, boa, Dush, eu matou. Então. Matei ele por 10 mil tiros. Ah, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. E esse, e esse, e esse medikit, Dush? Que melhor medikit não, mano. Fica essa bucha, Dush. Cadê ele? Vou pegar. Tá aí, tá por aí. Tá ralfado. É o gordão, o gordão, o gordão, o gordão. Achei. Olha lá, Dush, olha lá, Dush. Miserado. Escada mais, escada mais, escada mais. Vai morrer nessa Claymore, vai. Tá atrás, tá atrás. Aqui seguindo. É o que? Mais um. Boa. Não sei o que matei, não. Ah, meu Deus, mano. Mata a foda. Bora, 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 bora. Não conversa, não. É aqui? É. É. Olha, eu faço a smoke. Vou fazer a Claymore aqui, ó. Boa. Mais Claymore. Passei, viu? Passei. Meu Deus, de novo esse cara, mano. A bota tava escondida ali, velho, do meu lado. De novo, mano. Certei não, certei não. Fui tacar a pá na cabeça dele. Ai, Deus, trolou. E o maluco segurando a vaga de gente lá fora. Tô dando um rage fodido aqui no lobby, filho. Tô segurando o mar do quê? O maluco segurando a vaga legal ali, velho. Tem no duto. Então. Não, é duto, é duto. Será que eu mato a varada aqui? Não conseguiu nem trocar, mas eu mato a varada. Meu Deus. Colou, Criano. Ai, meu Deus, ia matar mais de um, mano. Tem um ralfado. Vou mal. Aí, mal, aí, mal, não tô a frente. Pera, pera, tinta. Já tão aí em cima, no negócio da base, tá bom? Cachote da base deles. Passou, ah, tá já. Vai, moço. Tá ouvindo no duto, ó. Tem no duto, ó. Tá ouvindo, né? Tô ouvindo, não. Não, no som do jogo tá nos dez. Tá tudo... Eu também. Tá baixão, velho. Tô fundo no mapa. Tem escadão, escadão. Escadão, escadão, passou escadão. Tá indo pro bombar. Ai, socorro, tem outro. Tá tirando. Escadão. Não, mas dois escadão. Fodeu, Tó. Beleza, Tó. Mais um do lado pro outro lado. Tá ali seu. Ah, velho. Estuprado com sucesso. Do lado do teu lado, moço. Tava aí. Tava não? Tava lá, toma, moço. Moço, meu Deus. Ah, velho. Também passou do negro de tudo que é lado, né? Tirando. É aquele mesmo cara lá, mano. Hayada. Hayada. Tá naquele mesmo canto, moço. Dentro do bomb. Deve estar dentro do bomb. Dentro do bomb do lado direito lá. Peraí, que eu peguei a flecha aqui. Meu Deus. Que é isso? Ah, mas trarei, mas bagumas, bagumas. Beleza. What the fuck? Beleza. Bora, Matheus. O moço travou, moço travou. Cê viu, Tão? Vi, claro que eu vi. Ah, velho. Que bosta. Calpou. Peraí, peraí. Que velocidade do cabrão que é essa aí? O João ficou só olhando, falando que merda é essa. O João tá lagado, pô. Meu Deus. Aqui, ai, ai, ai. Escadão, escadão, escadão. Mira, escadão. Não. Fica mirando lá atrás que eu vou mirar aqui. Tem dois aí, Tão. Tem dois. Tem dois aqui. Dois guardão avançando aí. Oxe, avancei aqui, Java. Ah, já tomei, mano. Meu Deus. Avancei. Errei agora com o cara aqui. Tequei um, tequei um, tequei um. Ah, mano. Nossa, o cara deu um pisser, velho. Fodeu. Tem três, trinta de cara aqui, velho. Socorro, 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 socorro. Tem três, trinta. Cara avançado aqui. Pula. Tem aqui comigo. Goste salvou. Vou correr, senão eu vou morrer. Ai, ai. Mais um. Ai, ai, ai. Vai, corre. Fatio passou. Trollou, errou. Errou de novo. Mais um, cara salvou. Obrigado. Goste salvou duas vezes, mano. Calma, calma. Achei. Estou acertada, velho. Errei, errei, errei. Tem outra ali. Ah, não deu pra salvar, não, velho. Deu ruim. Deu ruim, fiquei sacado. No cotovelo. Na panturrilha. Pô, tava lá, velho, moço. Vamos pra, moço. Vamos pra, vamos pra. Vamos ficar dentro do bombe. Ali, ali, ali. Vai lá, pega, pega, pega. Não, tô correndo. Cadê? Tem mais um lá. Correu pra base. Vai CT. Bota o bombe, fica dentro do bombe. Também. Usar a estratégia que os caras tão usando. Bora. Aí, cheguei no bombe, tem 20 e 10 nele. Tem um aqui, tem um aqui, moço. Aqui, 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 ó. Ó a barra com o rodaneiro, ó. Cadê? Beleza. Sumiu. Errou. O cara sumiu. Meu cara, velho. Cai. Estilo. Eu mira numa porta e daí o moço mira na outra, mano. Eu tenho flash, eu tenho bang, eu tenho bang, moço. Vem, vem aqui comigo, moço. Fica aqui atrás. Ai, meu Deus. No balcão aqui. Tem um bang. Mira no duto e... E do lado de cá, que eu mira na porta. Vai, vai, vai. Duto e lado direito, né? Sim, sim, que eu tô mirando na porta. Vem aqui na direita, na direita no duto. Toc, 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 toc. Fiz a bang, fiz a bang. Correram, correram. Nossa, eles colocaram a mão na cara. Duto. Meu Deus. Tocou, tocou, tocou. Ali seu. Ah, velho, consegui matar um. P90. Ah, velho, P90 é o colchiche em qualquer jogo. Pega. Vamos perder, mano, a moral. Vamos jogar sério. Vamos jogar sério, vamos jogar sério. Vamos jogar sério. Vou dar a vida agora. Vou dar a vida. Bora, bora a mesma coisa, bora a mesma coisa. Ah, não, né? Ah, agora já corri, jovem. Tô sem, sem... Banga pra mim aí, Thor. Banga pra mim no rush aí, ó. Banga aí no rush que eu vou avançar. Faz a bang aqui, ó. Tinta dois, tinta dois. Tinta dois, a gente tá pescado aqui. Takei, takei varado. Matei varado. Pô. Calma, Jus, tô indo com tudo. Jus, tá lá dentro da base dos caras, já matando todo mundo, ó. Que bicho. Não cai na escada. Vai, que é bomba lá, relaxa. Ah! Quem é que tava atrás de mim, Alin? Eu. É, tu. Dois caras. Tem cara aí? Vem comigo aqui, velho. Ah, tô indo aí, tô indo aí. Só faleceu, eu acho. Boa, Gost. Tem outro, tem outro, tem outro. Ah, velho. Os caras tá saindo dentro da base, velho. Ah, é. Ah, só tem tu, amor. Vai, vai, vai. Confia. Ah, não vamos perder não, mano. Outra, avança ali no... Avança no... No escadão que eu... Que eu avanço no escadão aqui da... Da B aqui. Então avança lá, a gente fica de sniper, mirada. Vai, Gost, marca lá que eu vou marcar aqui do fundo da... Eu vou mirar, então eu vou mirar do outro. Tu vai mirar na escada? Aham. Ah, passou, 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 passou. Nossa! Cagou muito. Que isso, a gente... Um clique, Leste. Tinta dois, tinta dois, tinta um, quer dizer... Tinta um, tinta um, tinta um. Peguei. Boa, eu tinha 3K dele. Faz uma boja. Eu assisti duas balas nele também. Tem, 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 tem. Quem tava ali no escadão? Boa, 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 boa. Quem tava ali no escadão? Quem tava ali no escadão? Acabou muito, velho. É a Gost, né? Tinha uma bomba na base do escadão. Meu Deus do céu. Peguei. Tem mais um, traz caixa azul, 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 traz caixa azul. Tentou? Tem, 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 chegou. Fleshei, frechei, frechei, flechei, flechei. Comei ele. Ah, não, 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 não. Não, não, eu taguei o vale nesse cara. Eu taguei, pô, não acertou o que, eu taguei de novo. Tô atacando toda hora. Meu medkit, meu Deus do céu. Calma, calma, cura eu, cura eu, cura eu, eu já usei em mim, tava com dor de vida. O cara vai estar na base, na moral. Olha aí, você tá na base, velho, porque eu não me engano, ele vai estar na base, não é possível. Eu vou até andar com o scope aberto aqui, ó. Já acharam ele, já? Tá aí? Tá não. Tá na base não. É, eu takei três caras seguidos, velho. Vai agora, vai agora. Vai agora, vai agora. Então, então, que nada. Produto caindo aqui, sai, sai, sai. Aqui o cara tem uma visão boa. Ele tava escondido aqui num negocinho aqui na roda. Sim. Ele tá onde tá? Ele tava aqui na roda. Pronto, eu vou ficar na B aqui então. Vou pro cima, vou pro cima, vou pro cima, vou pro produto. Ele tá lá atrás do bagulho. Foi no Duto, foi no Duto. Vou meter uma Claymore aqui. Ele tá atrás do negocinho mesmo, certeza? Não, tá não. Tá, tá lá. Tá, faleceu. Boa. O moço ficou só esperando o trem passar ali, né? Quase que eu ia ver. Ó, o cara aí, ó, o cara aí. Rapaz, esse time da GA tá... Vai, 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 GA. É Luminous Game, é o último campeonato, final. Bora, bora, bora. É o último campeonato, final. Ele foi barrado no... Não, tô ouvindo só as pérolas. Ele foi pego no anti-doping. No anti-doping. Foi pego no macro-doping. Bora, 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 bora. Avancei, viu? De sniper, viu? Ai, meu Deus. Beleza. Ai, meu Deus. Eu tenho outro. Ah, Ghost agora quebrou o dedo mesmo. Quase arrancou o tec com o mouse. Avancei, viu? Sobe, sobe. Vai, 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 tô. Vai, 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 vai. Pegou de escadão na nossa base. Só mais um, 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 só mais um. Boa, cara, bora, time. Eu confio, moleque. Vamos fazer tipo L, gente. Deixa pra ganhar no final. Fica, deixa em cima. É, no último round, bora. É, pra dar graça. Ai, vou gostar B, mas vou pegar B. Olha que eu tô pegando o rolo com o Varado lá toda hora, né? Só o Braulisson. Bora, 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 bora. Avança o escadão aí, Goste. Matei no roço, saca! Ai, eu peguei o cara primeiro também. Ah, então é nóis. Por isso que tu matou. Não, mas eu atirei por atirar, tá ligado no vídeo que tinha atirado lá não. Ai! Aonde? Onde? Ah, o cara entrou agora aí, Fio, achando teu vaga. Não, entrou outro. L, A, isso aqui lá. O que tava aí, é... Cadê tu, Matei? Tomou desse. Ai, ajuda, Goste, ajuda, Goste. Ai, matou. Calma, tô aqui. Tô, 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 tô ruxando o escadão aqui, véi. Tem muita gente aí. Pega, 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 Goste. Ai, socou, socou, socou. Curei, curei, curei. Tem 90 aqui. Tem 90 aqui. Tem 90 no escadão aqui. Ó, banquei. Meu Deus. Peguei. Vai em cima da base, em cima da base. Vem, Moso, comigo. Vem, Moso, comigo. Ai, tava travado. Ah! Peguei nas costas de Oxó, como é que fez isso aí? Tem um gordão aqui. Pô. Então, a gente vai lá. Opa. Peguei. Boa, moleque. Vamos lá. Vamos lá, time. É team play, moleque. G.A., moleque. Bora, 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 bora. Ah, velho. Tô com 12. E o pior é que o cara que entrou aqui não foi nenhum cara que... Que tava em tua vaga de Riff. Foi outro. Foi outro, no outro time. Cara, você é cuzão. Como você é o cara mais cuzão da sala? Não entra, mas não deixa o cara entrar. Como você é o cara mais ilha da puta da Zalé? É a melhor série. Você é best of words. Tinta-1, boa. Boa. Caralho, vem aqui, Goste. Ui, calma, Moso, Moso, Moso. Pega, Goste, vem aqui, ele tá vim puxando em mim. Ali, 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 ali. Pega de costa. Meu Deus, me ajuda, galera. Calma, calma. Pegou outro, Goste. Ah, fez aqui, fez aqui. Nossa, velho. Ah, eu tomei dois tiros de paito no cara, mano. Ah, ah, ah. Dá pra ganhar, hein. Eu tô vendo aqui nas costas. Ah, que merda. Tô gravado ali. Chegou todo mundo na escadão, hein. Porra, velho, tem alguma coisa na sensibilidade aqui do Moso. Eu tô lá, eu tô com o Moso. Morri. Porra, eu tava na sensibilidade e morri com o Moso. Ah, sim, velho. Cara, te viu, tu, ó. Também vi ele. Ah, ah. Eu tava ajeitando a sensibilidade e morri. Deu ruim, Kahn. Deu ruim, Kahn. Ó, vamos ver quem era o cara aqui, ó. O Kamikaze. O Kamikaze. O cara é cruzão, mano. O Kamikaze. Agora eu tenho 24 minutos na sala.